Olá meus amigos, começando mais um vídeo no canal, eu sou o Tiba e no vídeo de hoje estamos aqui na estação Cambroni, aqui em Paris Eu vou mostrar pra vocês a feirinha de rua que tem aqui todos os domingos, vamos lá dar uma olhadinha no que tem de legal E então, essa foi a noite? Sim, você tem que ir à Lidia? Vamos lá! Vamos lá! Você tem que ir ao seu lado? Você tem que ir ao seu lado? Você tem que ir ao seu lado? Não, não. Um! Um um? Um 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 Tem roupa, tem comida, tem perfume, está estudando um saco. Então, 13,57. Música 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 Eu vou deixar isso lá. A musselha que está no bairro. Olha, ficou bom. Agora, está bom, guarde-se. Obrigado. Uma boa noite de carota! O que é que eu uso muito? Eu sou uma pessoa muito mais importante! Eu sou uma coisa muito interessante, sabe? Eu sou uma pessoa muito mais preocupada, mas eu sou muito importante para você fazer isso Você é uma pessoa muito melhor A pessoa muito melhor Atende-se, você é um pouco de uma pessoa muito fácil A gente ama ou a gente ama A gente ama a gente até que ela está usando A gente está chegando A gente está stoindo A CIDADE NO BRASIL 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 A CHA CHATA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer um ôlbilsen que a gente tem 5 6,40 euros Eu vou fazer um ôlbilsen Eu vou fazer um ôlbilsen Eu vou fazer um ôlbilsen Um ôlbre Um prêm para ganhar de vida Agora estou com ele Muita pra ganhar de vida Minha do urso Vamos nos reúl para o sol Dê-se, o pessoal está aqui, aqui está. Então, você sabe que... Você fica completamente malade, hein? Os olhos lindos. Os olhos lindos. Olha, 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 olha. Você está obrigada a... Você vai ficar com a mania. E aí O que é isso? O que é que está bom demais? O que é que está bom? Então, eu tenho três, eu tenho dois, eu tenho dois de fute. Marame, as patatas, você vai? Enchaîne, enchaîne! Não peguei com as patatas! E eu vou colocar o beijo com a miami. Sim, super! É o que eu vou colocar isso. Deixa-te roupinha aqui! É o lindo. É o lindo. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Olha, como é isso, o chat? Calmentine a sua primeira jornada. Olha, vamos lá. É um mercredi, a viz. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL